Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje teremos a segunda parte sobre algoritmo. Caso não tenha assistido a primeira parte, irá aparecer aqui no card. Bom, agora fique com o vídeo. Bem, hoje eu vou te ensinar um método bem simples para a construção de um algoritmo. Mas, vale lembrar que é bem importante que você tenha assistido a nossas aulas anteriores, para que você tenha um entendimento melhor sobre o que vamos explicar hoje. Nossa, falei até bonito, tô até impressionado. É. Tava gravando ainda. Bem, uma coisa importante que você deve saber, é que todos os aplicativos ou programas foram criados com a intenção de resolver um problema do dia a dia. Como, por exemplo, como... Oh, caramba. Como, por exemplo, a calculadora que foi inventada para resolver problemas matemáticos, o Google para fazer pesquisas e... Ô, sincronia do caramba. Não é com você, não. Chamou ele e ele veio, né? Como, por exemplo, a calculadora que foi inventada para resolver problemas de matemática, o Google que foi inventada para fazer pesquisas, e também a ligação que foi inventada para fazer chamadas e falar com outras pessoas de longe. Então, é bem importante que você tenha uma ideia estabelecida de como você vai resolver esse problema usando o algoritmo. Se não, caso ao contrário, você ficaria horas de frente no computador se perguntando, o que eu devo fazer? E isso deve ser bem frustrante, né, Marlon? Com certeza. Resposta, melhores respostas de 2022. Então, na hora de resolver esse suposto problema, é bem importante que todo programador faça essas 5 perguntas na hora de criar um algoritmo. E as perguntas são... 1. Quais os dados de entradas necessários? 2. O que devo fazer com esses dados? 3. Quais são as restrições desse problema? 4. Qual é o resultado esperado? 5. Qual é a sequência de passos que o usuário vai precisar fazer para chegar ao resultado esperado? E o que deve acontecer caso eu não... Não consegue, né? E o que deve acontecer se eu não chegar no resultado esperado? Para isso, eu vou te dar um exemplo de como aplicar esse método e depois vamos resolver duas outras questões juntos. Ok, vamos aplicar esse método em um aplicativo simples. Como, por exemplo, o telefone. Vamos supor que você tenha que criar um algoritmo em que você diz que o número do seu amigo e ao ligar do seu telefone para o dele, ele consiga no final te atender para os dois conversarem. Então vamos lá para a primeira pergunta. Quais são os dados de entrada necessários? Bem, os dados que vamos ter que usar para realizar uma ligação no caso seria o número de celular do seu amigo. E o que eu devo fazer com esses dados? Assim, como eu deveria usar os dados dele, no caso, o seu número de telefone para realizar ligações? Bem, eu vou precisar discar o número de telefone dele e confirmar a ligação. Quais são as restrições desse problema? Por exemplo, quais são as coisas que podem dar errado? Quais são os problemas que podem haver que vão me impedir de realizar a ligação? Os problemas seriam se eu não tivesse internet ou um sinal de rede em meu telefone. Qual o resultado esperado? Que meu amigo consiga me atender. Qual é a sequência de passos em que o usuário vai precisar fazer para chegar no resultado esperado? E o que deve acontecer caso o usuário não consiga chegar no resultado? Bem, vou precisar do meu celular, desbloquear a tela dele, abrir o aplicativo e após isso eu vou discarar o número, confirmar a ligação e então meu amigo deve receber a chamada e ele deve atender para conversarmos. E caso ele não confirme a ligação, uma mensagem de ligue-me mais tarde deve aparecer para mim. Agora que você viu como funciona o método, vamos responder essa questão juntos. Vamos supor que queremos criar um algoritmo em que o programa deve escolher aleatoriamente um número de 1 a 10 e eu preciso adivinhar esse número até conseguir acertar. E o computador deve sempre me dizer quando eu tentar adivinhar se eu errei, acertei ou se eu escolhi um número muito próximo ou longe do que o programa escolheu. Vamos esperar alguns segundos para que você possa responder. Pause na tela caso queira mais tempo. Os dados que vamos precisar vai ser o valor de 1 a 10 e o valor do chute, que seriam os dados necessários para preencher. Segunda pergunta. Vamos esperar mais uns segundos para que você possa responder. O valor escolhido de 1 a 10 pelo programa e o chute do usuário foi certo, próximo ou distante. Essas devem ser as restrições do problema. Vamos esperar mais uns segundos para que você possa responder. Apenas de 1 a 10 o usuário pode digitar. Qualquer valor acima deve dar negado ou errado. Deve apenas mostrar se o usuário acertou o número e mostrar o número se foi próximo ou longe. E deve deixar o usuário tentar de novo. Tá. Quarta questão. Qual o resultado esperado? Vamos esperar mais alguns segundos para que você possa responder. O resultado esperado é se o número foi próximo, longe e se eu acertar o número, mostrar qual. Tá. Quinta pergunta. Vamos esperar mais alguns segundos para você responder. A sequência deve ser a seguinte. O usuário vai escolher o número de 1 a 10. O usuário deve digitar o número. O computador deve comparar o resultado. E caso ele acertar, mostrar que acerto. E caso errar, mostrar se o número foi próximo ao que a máquina escolheu com o do usuário. E quinto, deixar jogar novamente até acertar. Você pode aplicar esse método dos 5Qs na própria calculadora. E depois você pode deixar as respostas aqui nos comentários. Se você gostou desse... E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E acesse essa playlist para mais vídeos. Tchau.